Eu até queria deixar um exemplo aqui com o que o Lavo falou, né? Um ataque de DDoS vai para uma cidade, tá? Um ataque de DDoS vai para um condomínio ou vários condomínios expondo as pessoas que moram a faltar a segurança, tá? Quando a gente fala aqui muito na nossa comunidade da IoT, que os dispositivos vão gerar cidades inteligentes, a área de saúde, vai começar a monitorar pacientes em tempo real nas suas casas. E nós, quando tivermos casas inteligentes, nós vamos ter condomínios inteligentes, né? Então, o que o Lavo estava para a nossa comunidade, o que interessa, né? Que quando o IoT ganhar proporções, escalas grandes, o DDoS, que é esse tipo de ataque, que é um ataque de volume, ele vai para as cidades, né? E aí a gente entra um pouquinho naquilo que está sendo cogitado aí entre os países, né? Que é a guerra cibernética, né? A ciberguerra aí, que é exatamente isso. Se você não tiver uma inteligência de filtro, só gerar volumetria de acesso já é para derrubar as cidades. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.